O meu coração Ontem eu incluí aí um ex-amor Meu grande amor agora é ex-amor Como posso aceitar a decisão Se o meu coração falasse Era só paixão Deixa eu te amar mesmo assim Mesmo distante já faz bem pra mim Preciso conhecer um grande amor No cantinho da saudade vou plantar uma flor Deixa eu te amar mesmo assim Mesmo distante já faz bem pra mim Preciso conhecer um novo amor No cantinho da saudade vou plantar uma flor O meu coração tem um cantinho de saudade Às vezes quando inflama eu caio na realidade Bate triste sem direção Preciso fazer feliz meu coração Ontem eu encontrei um ex-amor Meu grande amor agora é ex-amor Como posso aceitar a decisão Se o meu coração falasse Se o meu coração falasse Era só paixão Deixa eu te amar mesmo assim Deixa eu te amar mesmo assim Mesmo distante já faz bem pra mim Preciso conhecer um novo amor No cantinho da saudade vou plantar uma flor No cantinho da saudade vou plantar uma flor No cantinho da saudade vou plantar uma flor Com a claro chique Com a jojito Canadian A valiseOne A valiseOne A valiseOne A valiseOne A valiseOne A valiseOne Obrigada.